O Bazar Beneficiente da Associação de Proteção aos Animais aconteceu durante o sábado e esse foi o movimento durante todo o sábado aqui no Colégio Rondon. Eu converso com a Helena, ela que é uma das voluntárias da Associação de Proteção aos Animais. Bom, Helena, mais um grande sucesso, o Bazar acontecendo aqui em Campo Morão. É, que bom, que bom que a população sempre atende, sempre colabora com o Bazar da Associação dos Animais, né? Mesmo porque é um tema, uma obra bem aceita pelo pessoal, né? Cuidar dos animais. Então sempre que a gente faz, seja em bairro, seja no centro, sempre a gente tem bastante movimento mesmo no Bazar. Bom, as pessoas que vieram comprar no Bazar encontraram produtos, vários produtos, centenas deles e valores. É, o valor a gente faz bem baratinho porque a gente sempre vai recebendo doação, né? O pessoal que gosta de animal sempre vai passando doação pra gente. E assim, desde fogão, geladeira, roupa, calçado, bijuteria, né? Assim, muita variedade mesmo. O bom é que o pessoal colabora, né? Bom, essa é uma das ações, uma das ações pra arrecadar verbas aí pra Associação de Proteção aos Animais? É, nós temos o programa em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Esse programa que foi aceito pela Prefeitura e feito a parceria, ele é só pra castração. Então, a gente manda os animais só pra castrar, né? O pessoal de renda, é... de renda baixa e animais de rua, que a gente retira das ruas. Então, esse programa é especificamente só pra castrar. Daí, esses eventos que a gente faz, jantar, chá, é, Bazar, é pra animais assim, que tem trauma, né? Por exemplo, quebrou a perna, é, medicamento, ração. Então, os nossos eventos são pra esse tipo de despesa. Falta muito apoio ainda da sociedade? Na verdade, eu penso, assim, que falta conscientização, né? Porque se as pessoas fossem mais conscientes, não precisaria existir tantas entidades pra ajudarem em tantas coisas, né? Isso significa que a gente tá deixando a desejar em cuidar e fazer as obrigações da gente, né? Então, tem um animalzinho, tem que cuidar do animalzinho. Se todo mundo cuidasse do seu animalzinho, não tinha tantos abrigos e não teríamos tantos problemas com o meio ambiente, com o Ministério Público, devido aos abrigos. Os abrigos existem porque é uma consequência da irresponsabilidade do proprietário, né? Se o proprietário não fosse, tivesse mais responsabilidade, nós não teríamos tantos problemas, né? Então, assim, de quem que é a culpa? A culpa é de quem, a princípio, é dono do animal. Bom, a realidade, então, continua preocupante em Campo Morão? É, na verdade, nós não temos, assim, o nosso problema é que nós não temos uma sequência, né? Nós teríamos que ter uma sequência de programa, né? Em 2010, nós tivemos o programa em parceria com o meio ambiente e tivemos agora em 2012. Nós apresentamos pra 2013 um programa e se a gestão pública, através da secretaria, continuar implementando o programa, ano que vem a gente continua implementando. Mas, assim, a gente sempre fala, nós, associação, que tem que ter uma sequência. Não adianta uma secretaria vir, aceita o programa. Outra não vem e não faz a parceria. Outro, né? Então, assim, tem que ser um programa sequente. Tem que fazer parte da gestão pública. Tem que fazer parte porque é uma preocupação, é problema em via pública, é problema de saúde pública, é problema com os animais, é dinheiro público gasto com caninho municipal que não traz resultado, né? Então, o que traz resultado e o que a associação tá falando e tá se propondo a fazer parceria é com programas e com cientização. É isso que vai resolver, né? E as pessoas que quiserem colaborar ainda com a Associação de Proteção aos Animais, sendo doando roupas pra esses bazares que são realizados pela associação, roupas, calçados, sendo doando medicamentos, quem quiser doar dinheiro, tem um telefone que as pessoas podem estar em contato, Helena? Nós temos o Face, o Facebook, que lá as pessoas se comunicam bastante, porque como nós todas trabalhamos, né? Nós trabalhamos, assim, período quase que três períodos, né? A maior parte do pessoal. Então, assim, a gente sempre pede pra entrar em contato com o telefone que tem, onde a gente deixa a arrecadação de ração, e no Facebook, se quiser doar alguma coisa, ou ração, ou medicamento, né? Ou adotar um animal pra castrar, né? Então, assim, a população, ela sabe onde nos encontrar, ela tem o contato, tem o Face, tem os telefones, tem até no Disque Informação, tem os números, né? E eles podem colaborar da maneira que eles quiserem. Com esse bazar vai ajudar bastante? Esse bazar, ele é específico pra trauma. São animais que nós pegamos atropelados e outros com problemas de tumor. Então, a verba que nós temos em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, ela não é específica pra isso. Então, esse bazar, ele vai pra baixar um pouco a nossa dívida nas clínicas que nós temos, assim, com trauma e cirurgias.